Ah, não! 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 Me ajuda! Pobrezinho. Piscinas são uma grande armadilha. Eu sinto muito por não poder te salvar. Respira, por favor! Isso! Você conseguiu! Ah, é você. Vida. Ha! Mais um ponto pros vivos! Toma essa, Dona Morte! Eu amo perder pra você. Sem ressentimento, meu amigo. Eu sei que todos os meus filhos estarão em boas mãos quando deixarem meu jardim. Cada vida que eu trago a esse mundo... Nunca será esquecida no meu. Plantei lindas flores pra você. Mas elas murcham nas suas mãos. Hum... Não se preocupe. Pode acreditar. Eu recebi todas elas. É... Uau... É... É... Vida. Sim, Dona Morte? Hum... Então... Eu pude notar uma coisa. É como se... Você tivesse o universo em seus olhos. Ah, mas os seus, eles... Hum... Eles são bem... Vazios. Não tem absolutamente nada. É... Não, não. Eu sou apenas um enigma que os vivos nunca poderão resolver. Essa é minha casa nova? Sim. Ok, então. Hum... É... O que você está fazendo? O que eu fiz a minha vida toda. Tô esperando o meu amigo vir pra casa. 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 Obrigado.